Onde vais que se eu fico aqui, tu não sois Vai acabar sendo puro em mais E já nem isso eu posso mudar Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste a minha porta Ao levais o meu coração, escondas o que quer dizer Sempre o medo de me ver sofrer, mas não dá Toda nos unem, só nos mentem E tudo muda, nós mudemos também Toda de amor será assim Mas tudo aquilo que és para mim já não é Onde vais que se eu fico aqui, tu não sois Vai acabar sempre puro em mais E já nem isso eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais Não sei se ligo ou deixo o coração E espero que seja tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando O tempo que passou por mim Fez calor a minha voz Foi contigo que aprendi O que é maldições Solas que desperdicei As canções que eu nunca tenho por ficar Nada nos unem, só nos mentem E tudo muda, nós mudamos também Toda de amor será assim Mostra que o que és para mim já não é Onde vais que se eu fico aqui, tu não sois Vai acabar sempre puro em mais E já nem isso eu posso mudar Diz-me se faz ou não vais Não sei se ligo ou deixo o coração E espero que seja tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Eu posso mudar Eu posso mudar meu coração Eu posso mudar meu coração Até ao passo Obrigado.